Construa o amanhã, conecte-se ao novo mundo, inspire-se, inove e evolua. Bom, não preciso dizer mais nada, né gente? Tudo isso tem um único significado e está tudo compactado dentro de alguns dias na nossa cidade. Eu amo esse evento, não perco nem um ano, porque a gente sai de lá exatamente assim, com essa sensação de construir o amanhã, de fazer parte desse processo de construção do nosso futuro. A gente se sente conectado ao novo mundo, porque eu acho que todo dia quando a gente acorda a gente faz um novo mundo. A inspiração é absolutamente 100%, porque você escuta tanta coisa bacana, tanta coisa legal e tantas informações vindas de pessoas que já fazem o mundo muito melhor e a gente acaba inovando automaticamente. E aí, isso significa evolução. Eu estou falando de expogestão. Ainda bem! Tudo bom, queridos? Oi, Fabiola. Hoje eu estou aqui com o Fernando e com o Alonso. O Alonso já é conhecido, né Alonso? Tudo bem. Mas o Fernando é o nosso anfitrião desse ano? Oi, sim. Este ano a comissão organizadora do Expo Gestão, eles me convidaram e eu vou ser o presidente da turma. Fazendo toda essa parte de se seronear, conversar com os palestrantes, atender e fazer com que o pessoal que vem aqui para Joinville e participar do nosso Expo Gestão, eles se sintam em casa. E esse cara é fera, né Alonso? É muito fera. Porque ele já está envolvido nesse processo há muitos anos, né? O Fernando está nos bastidores desde a primeira edição. É mesmo, Fernando. Desde o Juarez Machado, né? Salvo os anos em que tu estava em viagem, fora do país. Eu acho que eu perdi duas edições quando eu estava morando fora, mas tirando isso, todos os outros anos a gente estava sempre presente, ajudando. Eu adoro essa parte de receber os palestrantes de fora. para andar com eles pela cidade, mostrar aquilo que a gente tem de melhor, enfim, fazer esse papel de um bom anfitrião. Eu acho que todos nós acabamos sendo bons anfitriões, né? Porque você tem uma turma bacana lá, né? Não, esse bastidor daria um programa. Se nós for falar o que aconteceu em todos os anos, vamos para a 14ª edição. E nós temos uma comissão de 18, 19, 20 empresários que são uma retaguarda, que nos ajudam a receber os palestrantes, conhecem o condomínio industrial da Perine, conhecem as empresas de tecnologia, conhecem as indústrias. Muitos deles, às vezes, chegam aqui, mapeiam a cidade do helicóptero, ficam passeando, investindo, investindo em São Francisco, investindo em Itajaí, investindo em Florianópolis. Nós não conseguimos acompanhar, mas sabemos que o bastidor é muito rico em novas divisas para o nosso Estado. É muito bacana. É, porque, né, gente, nós temos que considerar que a expogestão, ela já ultrapassou a historinha de Joinville. Ela é referência estadual. Eu diria até que é referência nacional, porque os palestrantes que vêm para cá, eles levam para as suas cidades, para os seus estados, tudo aquilo que a gente... Eles aprenderam também, né? Porque acaba acontecendo esse intercâmbio de empresários e executivos e... Eu vou lhe dizer que nós recebemos vários convites para executar o evento em Florianópolis. É mesmo? Pelo conceito da atratividade, de todas as belezas que Florianópolis tem. Você tem atrações além, que muitas vezes o executivo pode vir com a esposa, ela pode fazer uma outra programação. Claro. Você tem todas as facilidades de um aeroporto com conexão com todas as capitais. Verdade. Isso é uma dificuldade muito grande aqui. Mas ninguém arranca a expogestão daqui de Joinville. Isso que eu ia falar, nem onze. Inclusive nós temos que criar alguns programas para fazer e aproveitar o deslocamento de algumas pessoas. A dificuldade do aeroporto é muito grande e para tu entrar num eixo de negócios, não dá. Nós não podemos imaginar isso. O raio de participação é de uns 200 quilômetros. Temos mais ou menos 200 municípios que participam. E temos pessoas que vêm do Brasil, às vezes surpresas agradáveis, do norte, nordeste, mas não vêm mais por questão logística. Não é pelo valor do ingresso. Eu acho que é a questão do deslocamento. Não tem conexão. Não é tão simples. É, mas quem vem aproveita tanto, né, Fernando, que eu acho que acaba voltando. Vocês têm essa incidência de retorno? É, sem sombra de dúvida. A gente dificilmente encontra alguma pessoa que veio à expogestão um ano e não gostou. Muitas vezes a gente acho que tem mapeado o retorno. Tem. A gente está na casa de... Crescimento orgânico dele. 80% retorna. Que bacana isso. Retorna. Nossa, isso é uma porcentagem altíssima. É alta. Sim, e também porque é um evento muito divertido, muito caloroso, muito agradável. É verdade. De estar lá no meio. É um momento onde muitas pessoas, muitos empresários aqui da cidade, eles conseguem se encontrar. Eu tenho amigos que eu encontro uma vez ou duas vezes por ano. Por ano lá. No expogestão, no almoço, no jantar. Porque durante o ano a vida é tão atribulada que a gente acaba se desconectando. Então, conecte-se ao novo mundo, né? É o momento de nós realmente pararmos, refletirmos o que tem na nossa volta e escutarmos de todos os palestrantes, inspirações, novidades, tendências, cenários, a opinião deles naquilo que eles estão vendo tanto para Joinville, para Santa Catarina, para o Brasil e também para o mundo. É, eu diria assim, olha gente, se você não quiser fazer nada disso, vá para ver e ser visto. Porque ainda o network, a gente sabe que o marketing de relacionamento é extremamente importante em qualquer setor, seja industrial, seja comercial, whatever, mas tem que ter, né? Você tem que ver as pessoas, você tem que ver o que está acontecendo. E no fim, isso acaba gerando tantos negócios paralelos, né? Porque as pessoas vão para aprender, acabam se encontrando e acabam formando novos negócios, né? Eu acho que isso também é fundamental. Essa é a conexão. A conexão, você conecta muitos pontos. As pessoas se conectam. É uma coisa que vai de uma maneira muito fluida e o fato de ser aberto, de ser um ambiente onde a cada intervalo das grandes palestras nós temos 40 minutos onde as pessoas se deslocam pelos ambientes, pelos corredores. Muitas vezes o executivo assiste uma palestra e outra pessoa da empresa assiste a próxima. Aí nós temos, devemos ter mais de 50 workshops que funcionam em paralelo. As pessoas participam desses workshops. Depois tem o ambiente de coffee, o ambiente de descontração. A gente já nem chama mais de feira. É um ambiente de negócio e relacionamento, inclusive sendo ter um novo desenho, um novo formato, até para acomodar de uma maneira melhor esse conceito. Não tem uma máquina grande para vender, não tem nada disso. Tem pessoas conhecendo empresas, tecnologias, soluções. Temos um ambiente para aquele consumo do executivo moderno. Então, tem um veículo bonito, tem até tecnologias para tu levar para a sua casa, para a sua empresa. Eu digo assim que nessas horas que tu passa lá, também está trabalhando, está estudando, mas está trazendo oportunidade de negócio. É, e com prazer, né? Com prazer. Com prazer. Gente, tudo isso aqui são oportunidades de você se conectar e entender o que está acontecendo por aí. Eu acho que vocês têm, assim, uma excelência na busca dos palestrantes que é indiscutível. São workshops e o mais legal, eu não sei se isso continua, mas deve continuar, é que você compra um passe e você pode compartilhar esse passe dentro da empresa. Perfeito. Continua? Sim. Isso é legal, né? Isso é fantástico, porque hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal lá na minha empresa e foi justamente isso. Então, a gente tem, nós temos também os pacotes corporativos, onde a empresa pode comprar cinco ingressos, ganha mais um, dez ingressos, ganha mais três. Três. E a gente tem uma boa progressão para justamente isso, com seis ingressos eu consigo levar 66 pessoas diferentes da minha empresa para estar justamente vendo palestras sobre estratégias, sobre cenários, enfim, cada uma na área que mais interessa, que melhor lhe convém. Muito bacana. Quem vem, hein? Alô, você está louca para saber? Então, vamos lá, vamos falar um pouco da programação do congresso principal. Depois nós vamos falar de algumas novidades numa programação paralela. Tá. Ai, meu Deus, quanta coisa para falar. Então, fiquem ligados. Nós iniciamos a palestra de abertura, nós teremos o Eduardo Janetti. Eduardo Janetti, um economista, um filósofo, um pensador, eu diria assim, uma das mentes brilhantes do Brasil, já esteve conosco há três ou quatro edições e ele vai fazer uma palestra de abertura falando sobre o Brasil da manhã. Nós estamos passando, segundo ele, por uma crise civilizatória e ele já está imaginando esse amanhã. Ele tem uma visão, inclusive, muito positiva. Isso vai ser muito bacana na abertura porque você vai ver, não temos a palavra crise, não temos a palavra, enfim, toda essa nuvem negra que está por cima do Brasil, da nossa reputação como país, da nossa reputação como nação, na expo gestão está fora. Nós acreditamos que as pessoas que participam, as empresas que participam, estão passando por dificuldades, estão passando por turbulência, mas muitas já fizeram a lição de casa. Já estão prontas para o que vem depois. Quem está agora se ajustando à crise é porque antes não entendeu o que ela viria. Ou se viu, não tomou nenhuma providência. Então nós vamos falar de estratégia, vamos falar de inovação, o Jeanette vai fazer reflexões comportamentais, não é de economia, embora ele é um super economista. Depois nós teremos uma palestra com o presidente do hospital israelita, Albert Einstein, que é um ícone mundial de quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de hospital. O mais premiado da América Latina, e não imagine que um hospital é uma coisa muito simples, o hospital são múltiplas empresas. Você tem lá todo centro cirúrgico, você tem laboratório, você tem lavanderia, você tem restaurante, restaurante especial, atendimento especial, hotelaria. Olha o mix que é um hospital. É verdade que eu pensei nisso. Mas todo mundo acha que o hospital é só um ambiente de cuidar da saúde. É uma múltipla empresa, uma empresa com várias maneiras que tu vai enxergar ela. E o Albert Einstein já dá excelência em gestão. Todos esses procedimentos que tu vê nas grandes companhias, nas pequenas e médias, já tem no Einstein. Todas as certificações, todas as modelagens. E, além disso, eles são uma empresa muito inovadora. É a empresa que sempre está trazendo o amanhã agora, para o presente, que é o título da palestra deles. Quando se fala em inovação, muitas empresas estão pensando, como é que eu faço com todo esse meu potencial de gente, de intelectuais, de gênios, de cientistas, de doutores, como muitas empresas que nós temos aqui em Santa Catarina. Como é que eu transformo essas ideias deles em negócios? Como? Como? Eles têm modelagem para isso, têm mecanismos para isso, têm o funding, que é a parte do recurso financeiro, tem a parte da estruturação. É isso? Tudo isso que o telespectador tem que buscar, né? É uma palestra para tu se inspirar. Então, quando a empresa está com a ideia, está com o negócio e no Einstein tem um mecanismo, que é o corporate venture. Porque não adianta uma brilhante ideia estar perdida no espaço. Claro. O que o Albert Einstein tem feito, eles conseguem pegar uma ideia, seja interna de um funcionário, seja de alguém, um estudante, um cientista. E através de mecanismos e de um caminho, eles conseguem fazer com que essa ideia passe por algumas fases e se torne um produto ou um serviço ou mais um ponto de excelência dentro do Hospital Albert Einstein. Que legal. Qual a palestra que mais está te encantando, Fernando? Dentro da tua vibe, sim. De um americano, o Mark Odferson. Ele escreveu um livro, Administração de Alto Impacto. Então, ele vai falar de estratégia. E eu comecei a ler o livro dele agora faz umas duas semanas. E são coisas que... Ele traz algumas lições que alguns empresários acabam esquecendo ou perdendo no meio de toda essa turbulência. Coisas simples... Que precisam ser lembradas. Leis fundamentais. Exatamente. Então, coisas que algumas a gente acaba esquecendo ou passa por cima e não foca naquilo que realmente é importante dentro do seu negócio. O seu negócio é indústria, né? O meu negócio é indústria. O seu negócio é marketing. É, é marketing. Quer dizer, não importa qual seja o seu negócio. Tem para todas as áreas de atuação. Você pega esse conteúdo todo e coloca no seu dia a dia, né? Existem N profissionais que vão, né, Alô? Quer dizer, ah, eu não sou empresário. Ah, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não precisa ser nada. Precisa ser gente só, né? Não, tem que ser dono do seu nariz, dono do seu negócio. O Mark Gottfredson, ele é sócio global da empresa Bain & Company. A Bain & Company são três grandes empresas de estratégia e consultoria no mundo. A McKinsey, a Boston Consulting e a Bain & Company. Então, ele é um autor consagrado mundialmente. Esse livro da administração de alto impacto em muitas empresas é livro de cabeceira. O presidente só deixa os diretores e gerentes entrarem se sabem o nome do jogo. Porque não tem essa de tu estar numa empresa, às vezes tu vem numa formação de engenharia, às vezes tu é um bioquímico, às vezes tu é um especialista em software, mas tu virou presidente, tu fez uma carreira na empresa e hoje tu é um cargo de gestão. E tu não pode esquecer algumas leis fundamentais. Nós demoramos para ter a Bain & Company e fomos muito exigentes na nossa relação com eles para garantir que trouxesse o autor. Porque ele palestra em Davos, no World Economic Forum, palestra em grandes seminários mundiais. E ele entrevistou empresários, como tu falou, de várias áreas. E escreveu esse livro. Essa palestra eu acho que vai matar. Bombar. Vai ser espetacular porque muitas vezes se esquecem das leis fundamentais. Eu também estou na mesma expectativa, muito contente que ele vem. Eu ia te fazer essa pergunta, mas não vale ser a mesma resposta. Tem ele, tem ele. Eu estou com vontade de assistir muita coisa, mas eu acho que o mix, nós temos muita provocação em cima de inovação. Nós vamos trazer o caso da Uber. Então, para muita gente, o que é Uber? Não temos Uber em Joinville. Mas o que é Uber? Uber é uma empresa de táxi? É uma empresa de mobilidade urbana? O que está por trás disso? Por que tanta gente encrespa com eles? Por que acham que... Por quê? Porque eles foram disruptivos. Eles criaram uma nova modelagem, um novo jeito de fazer uma coisa que era feita de uma maneira, de uma outra maneira de atender. E uma coisa muito antiga, né? Quer dizer, eles conseguiram inovar uma coisa que não se tinha nem ideia de que poderia ser inovada, né? Pois é. Assim, eles estão falando de transporte de gente, é um novo táxi, é uma empresa de deslocamento. O que será que está por trás disso? Aham. Até, veja só, isso é um assunto disruptivo. Depois nós vamos ter o Busarello, o Romeu, que ele é da Tecnisa, é um catarinense, mas é uma pessoa extremamente respeitada no mundo da inovação. Tá. Professor da INSPER, da FIA, da USP, de vários locais e ele é um acadêmico, mas ele trabalha. Tem uma distinção violenta na Tecnisa, que é a empresa onde ele trabalha, mas é um homem que entende de inovação como poucos e ele vem para provocar. Então, tem o Uber, que é um caso prático, tem uma função e um aprendizado acadêmico dele, mas nas mesmas sessões tem o próprio Albert Einstein, teremos o Eric, Eric Asher, de uma empresa chamada Monachis, a Monachis Capital, é uma empresa que investe nas ideias, que investe em startups. Ah, que legal. Aqui em Joinville nós temos a Conta Azul e a Meus Pedidos, são duas empresas que estão com uma projeção nacional, prosperando, muitos jovens talentosos, empresas do amanhã e que tem esse investimento na startup, o investimento foi da Monachis. E ele, como investidor, tem várias empresas, Peixe Urbano, são muitas empresas onde eles investem. Só que ele vem contar essa história, foram, viveram nos Estados Unidos, conheceram esse mundo da gestão de capital, gestão de ativos, é um homem do dinheiro, é um homem da visão financeira. ele vem falar, que óculos ele põe, que lente que ele põe na hora dele colocar o dinheiro, apostar num negócio. Ele põe o dinheiro na ideia ou no empreendedor? Ele põe uma ideia na capacidade de fazer, na geração de caixa futura, como é que ele descarta e como é que ele agarra uma oportunidade? Nossa, tudo. Olha o mix. Olha que legal. Tudo isso está falando do amanhã, tudo isso está falando de inovação, que não tem. Até uma das perguntas que nós estamos fazendo na comunicação é assim, qual foi a última vez que você fez algo de novo pela primeira vez? Essa é a provocação. Olha, isso é uma baita pergunta. A provocação é essa. Fazendo a mesma coisa, tu não vai a lugar nenhum. Se você tem um problema e busca a mesma solução vez e vez, e você não chega a hora que você quer, você vai continuar chegando o mesmo problema. Você vai continuar com o mesmo problema. É que as pessoas, eu acho que elas têm tanto receio de inovar, muitas vezes, de fazer diferente o que já foi feito, né? Mas eu acho que é para isso mesmo que serve a expogestão, né? Nós estamos aqui batendo um papo com o Alonso, também com o Fernando. O Fernando é o presidente da comissão. E a gente precisa que vocês entendam que a gente tem que valorizar tanto isso na nossa cidade, porque pensa, se o povo não vem para cá porque é longe, porque é isso, porque é aquilo, porque nós temos tudo isso. A que é louvável, num ano como esse, vocês estarem no ralo, porque não é fácil, né? Não é. Buscar o patrocinador, buscar, meu Deus, né? A contratação dos palestrantes. A negociação com os palestrantes, não necessariamente no que se diz ao dinheiro, ao pagamento deles, mas muitos você tem que, ok. Tem que bancar antes, né? Não, convencê-los a vir. Ah, claro. A nossa força está sempre também nos anos anteriores. Você pega o histórico de pessoas que já vieram palestrar aqui na Associação. É verdade. Fernando Henrique Cardoso. Nossa, é mesmo. O governador Luiz Henrique da Silveira. Dois prêmios Nobel de Economia, né? Do Gary Becker, Edward Prescott. Nós tivemos presidentes de empresas nacionais, internacionais. Casos práticos. Eu fiz uma entrevista uma vez com o Morongo. Gente, figuraça, né? Foi. Deu um reboliço na Expo Gestão. Eu acho que toda essa mexida que dá internamente, pessoalmente, mas também você leva para a sua empresa, sempre o saldo é positivo, né, Alonso? O que mais, Fernando? O que mais? Você não chega na Expo Gestão e sai igual você chegou. Não sai mesmo. Não sai mesmo. O que mais? Estou vendo que tem muitos nomes aqui. Nós temos o Diógenes Luca. O Diógenes, ele foi um fundador do GAT, aquele grupo de apoio. Na verdade, foi o negociador no sequestro do Silvio Santos. Foi um negociador de mais de 100 casos de pressão extrema. Ele como comandante coronel do GAT. O GAT é a nossa SWAT. Sim. E ele é um coronel reformado, palestrante fantástico. Ele fala de negociação em situações extremas. Ele tem um livro famoso do negociador, tem um novo livro agora sobre o diário de um policial. Mas nós achamos que cai muito bem essa questão da negociação sob pressão. É verdade. Inclusive, é o que está rolando hoje. É o que está rolando hoje. É o que está rolando. E daí? Eu estou numa situação extrema, delicada. E como eu devo conduzir o passo seguinte? Ele tem formação internacional, todas as escolas que podem fazer de negociação no negociador. O negociador é uma pessoa conhecida dentro da polícia. Sim. Pessoa chave. Claro. E ele fala para os homens de negócios. Ele é muito conhecido. Agora ele aparece hoje em dia no Fantástico, aparece na Globo, em outros lugares. Agora ele é midiático, mas pela carreira dele. E ele vai fazer esse evento e terá um encontro fechado, encontro reservado com gestores de recursos humanos, falando sobre um novo mundo, que é o mundo da segurança do executivo. Esse vai ser um evento paralelo, é um evento fechado com apoiadores e patrocinadores. A gente não consegue fazer um evento aberto como esse, que tem um assunto especial. E na palestra principal, no congresso, ele vai falar da negociação. Que legal, hein? E ele é muito bacana. De onde vocês tiram tanta ideia, gente? Vocês devem ficar malucos, né? É um ano de trabalho. É um ano de trabalho. Então, pensamos em 2017. A ESPO 2017 começa agora. Dia 7 de maio a gente já começa a planejar. Hoje, pintou uma ideia aqui, já vai, né? O ano seguinte, né? Quando que vai ser a nossa ESPO 2021? 4 a 6 de maio. 4 a 6 de maio. Você tem que riscar a sua agenda. De 4 a 6 de maio, todos nós estaremos na... ESPO gestão. ESPO gestão. Onde? Na Espoville. Que horas? Na quarta e quinta-feira. Mas olha que bacana. Também é ajustado ao nosso estilo. Ao nosso jeito de trabalhar aqui em Santa Catarina. Não tem essa facilidade de tu ir todos os dias. Então, na quarta-feira é a tarde e um pouco da noite. Quinta, a tarde e um pouco da noite. Depois eu explico o porquê um pouco. Pra falar do que acontece em Joinville, em paralelo. E depois, na sexta-feira, esse sim. É de manhã à tarde e termina no início das 7 horas a capa. E isso permite que a pessoa que vem de fora faça a sua agenda de trabalho na quarta e quinta de manhã. Permita que as pessoas aqui possam ir até a empresa. Então, ele não mata o tempo. Tu pensa que é fácil, primeiro, ter o tempo pra ir lá. Não, não é mesmo. Não, eu consigo. À tarde eu consigo. Mas de manhã deixa eu matar o que eu tenho aqui. E outra, essa história de riscar a agenda não existe, né? Não tem. Não tem. É difícil, né? É muito difícil hoje. Só meio período dá, né, gente? Meio período. Meio período dá. Agora, é uma pós-graduação, né? É, né? Você tem... Compacta. É impactante a carga horária. Os palestrantes que estão te dando a experiência deles, as explicações práticas que na tua cognição, na hora de tu ter a compreensão, tu aprende mais quando tu vê alguém que foi ele que fez. Essa projeção se diferencia de muitos eventos porque ela é vida inteira, foi o pensamento e a prática. Não adianta só trazer o acadêmico, o guru, porque não... Será que o cara sofreu? Será que ele ralou? O Marcelo Rosenbaum vem falar de design. Ele é muito legal. Ele vem falar de design. Mas quantas empresas... Aqui em Santa Catarina, em várias empresas, ele deu consultoria para lançar produto, desenho de produto. Sim, tem empresas em São Bento, a gente está fazendo trabalho em algumas empresas do imobiliário. Muito bacana ele. Em todos os lugares ele vem porque as empresas são boas em engenharia, são boas em processo. E ele é bom do design como processo. Ele não vai falar do programa dele no GNT, ele vai falar do design essencial, de como ele pode transformar o processo. Como é que você pega um produto, eventualmente... Sem charme, né? Sem charme, um produto chato e você pode transformar ele em algo que você quer expor na sua mesa em casa, que você quer ter assim. Porque mesmo um ventilador, algo, ele pode ser bonito. Além de funcional, além da função que ele foi construído, ele pode ser bonito, pode ficar exposto. Então, o Marcelo vem tentar falar um pouco dessa ponte, de como você consegue desenhar um produto ou adaptar um produto e através do design fazer com que... Ele vire um enfeite. Exato. Não necessariamente um enfeite, mas que você consiga alavancar a vendas desse produto, que você consiga colocar ele num nicho de mercado diferente... Diferenciado, claro. Para que ele realmente tenha um sucesso bastante grande. E ele consegue, né? Porque eu conheço uma linha de produtos dele que é maravilhosa. E assim, ok, Criado o Mundo, ok, mesa, ok, cadeira, mas... Pois é. É dele. Mas mais uma. Não é nada contra. Muito pelo contrário. Nós temos especialistas, professores e gurus também, mas o Marcelo, ele tem a Rosenbaum, é o escritório dele, ele tem 20 anos de mercado. Então, ele vem, ele está ali contribuindo, ele sabe que na plateia tem, inclusive, clientes dele. Então, esse tipo de palestra, esse tipo de conhecimento não se tem com facilidade em pós. Se tem graduação, vai fazer um INSEAD, um IMD, outra formação, Harvard, outro... Você tem professores que, na prática, estão dizendo como é que eu faço na minha empresa. Aspogestão é isso. Aspogestão tem esse charme. Tudo isso está no site? Tudo. Aspogestão.com.br. Tá. E daqui a pouco, se tu permitir, nós temos que falar de um negócio muito charmoso para... E de grande aderência para a nossa Santa Catarina. Então, vamos falar sobre revolução industrial. Estão falando de uma quarta revolução, nós vamos falar do mundo da internet industrial. Esse assunto é novo no mundo. Deixa o Fernando explicar um pouco mais, que ele é do ramo. Ele é do ramo. Como as coisas estão se conectando dentro das empresas? Mais e mais a gente está vendo robôs aí, mas a nova geração de robôs, por exemplo, eles são chamados de robôs colaborativos. E não é aquele robô que estava engaiolado, uma coisa gigante. Não. São robôs que trabalham junto com o ser humano, ajudando ele nas tarefas mais pesadas. Era algo que até pouco tempo atrás era impeditivo, impensável. E você tinha que ter um investimento altíssimo para ter um robô na sua empresa. Hoje em dia, isso já mudou muito. O número interessante, na Alemanha, você tem 270 robôs a cada mil trabalhadores. Aqui no Brasil, nós temos apenas seis. Olha só. Então, é um grande caminho aberto para que a vida das pessoas, o nosso trabalho no dia a dia, ele seja mais fácil. Isso não vem para tirar o emprego de ninguém, mas justamente para ajudá-lo, tornar a empresa mais competitiva. Claro. Porque sem isso, as empresas aqui da nossa região, não quero nem entrar no mérito de custo Brasil nesse momento, mas está todo mundo careca de saber desse assunto. Mas, enfim, é algo que a gente precisa fazer, é algo que nós temos que olhar para dentro das nossas empresas, aonde que a gente consegue aplicar as novas tecnologias para facilitar a nossa vida, para reduzir o custo e deixar a gente mais competitivo. É o amanhã, né? É o amanhã. E olha que bacana. Nesse, um dos palestrantes é um joenvilense. É? O Riso, dono, fundador da Pollux, uma empresa que é a primeira empresa de automação no Brasil a fazer parte de um consórcio mundial, chamado Internet Consortium, que teve agora, na semana passada, o Congresso Mundial. Inclusive, o diretor executivo que a gente combinou, que não tinha disponibilidade de agenda, é próximo ao Riso. O Riso tem aqui em Joinville, hoje ele compete com cinco empresas alemãs. aqui, na nossa cidade. E ele é um especialista no assunto, ele é um dos palestrantes. Depois nós vamos ter o pessoal da área de novas tecnologias da SAP. A Alemanha está liderando isso no mundo. A HP também confirmou hoje, e não é a HP dos Estados Unidos, é a HP da Alemanha que está dando saltos nisso. A Europa em si está fazendo isso. Depois tu conta o teu caso da Suíça ali, né? E teremos ainda um palestrante, que é um outro mente brilhante aqui de Santa Catarina, formado pela Federal, professor no ITA, que trabalha no Centro de Inovação do Senai. Para ter uma ideia, aqui em Joinville ele teve um investimento de 57 milhões em centros de inovação. Uau! Isso é para outro tipo de empresa, mas também startups do mundo industrial. Ele pode falar um pouco, porque isso mexe, eu achei fantástico o exemplo que ele teve agora, semana passada. Eu tive na... É como o Alonso falou, a Europa em si, obviamente lideradas pela Alemanha, mas a Europa como um todo, ela tem investido muito em inovação, em competitividade. Hoje, você tem um monte de empresas na China invadindo todos os mercados, o mercado brasileiro, o mercado americano, o mercado europeu. E como que as empresas, muitas vezes centenárias da Europa, conseguem sobreviver até hoje, competindo com China, Índia e outros países asiáticos. Justamente investindo em inovação, investindo em tecnologia interna. Eu agora, recentemente, estive em uma empresa que fabrica conexões de plástico eletrosoldáveis na Suíça. planta fabril na Suíça. Algo que todo mundo imagina ser uma commodity, algo extremamente barato, que não teria como competir no mundo inteiro, mas os dois maiores fabricantes nesse tipo de equipamento, que não é algo de tecnologia de ponta, estão na Suíça e na Alemanha. Como é que eles conseguem isso? investimentos maciços em automação industrial. Como? Robôs, sistemas de movimentação. Mind machines, máquina inteligente. O ser humano acaba tocando muito pouco, porque não é um trabalho que necessita... Pensar. O pensar. Precisa do fazer. Fazer. Da movimentação. Da movimentação, imagina. E seria até cruel com o ser humano e ficar fazendo o dia inteiro. Crueldade. Então, quando a gente fala de Quarta Revolução, estamos falando desse novo mundo. E esse novo mundo tem um outro aspecto que podemos até dizer que vai aparecer muito e vai se falar muito do senhor algoritmo. Onde processos, inteligência, software, tecnologia está embutida num código. Então, uma máquina conversa com a outra, mas o planejador de produção já não precisa mais. Ai, Alonso, que coisa difícil. Pelo amor de Deus. Esses dias, no jantar, eu vi o seu Miguel Abab, que é um homem que tem uma visão de futuro, falando, o mundo é do senhor algoritmo. Ele também já tem falado sobre isso. É uma provocação desse novo mundo. O super intelectual da empresa que calcula fluxos e tal já está no software. Uau. Já está nesse novo mundo. Também vai fazer parte dessa discussão. São quatro palestrantes sobre esse mundo da internet industrial. Ai, que canseira. Gente, olha, posso falar uma coisa? Eu não queria estar nesse lugar. Eu não queria ser jovem agora, porque eu acho tudo muito difícil. Para eles é moleza. É, né? Para eles é moleza. Assim que a gente vai entendendo o passar do tempo. Meu Deus, Alonso. Eu fico pensando, eu falo, meu filho ri disso aí. Quanta coisa eu teria que aprender de novo. Ai, que canseira. Está no DNA dele. Deixa eu ver. Oi, Alonso. E tem mais palestrantes internacionais. E até é legal a gente falar desses palestrantes internacionais, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou, não vou ter como entender e tal. Às vezes a pessoa nunca participou de alguma... Não, a gente... De algum congresso. Se você não fala inglês, as palestras são... É dos internacionais, dos americanos, por exemplo, são as palestras são em inglês. Eles não... Acho que nem o Mark, nem o Tony, eles falam português, porém, todos os slides estão em português e nós temos um... Uma tradução. Uma tradução simultânea. Então, é super tranquilo para qualquer pessoa estar lá e estar entendendo. as palestras internacionais. Agora, do próprio... Falando um pouco da palestra do Tony Frato, que foi porta-voz da Casa Branca nos governos Bush. Então, ele vem... Ele vai falar de como as empresas brasileiras que estão envoltas nesse mar de lama, como é que elas podem surgir? Acho que o termo que ele utiliza é a flor do... Se inserir, inserção no mercado global. A flor do pântano, né? Como é que uma empresa brasileira pode surgir bem vista no mercado mundial? Porque se você vai lá fora, você fala que você é uma empresa brasileira, que você é um brasileiro, você tem... É bullying? É quase bullying. Mas o Alonso... É isso mesmo, né? É isso. Não é? Você estava no exterior agora, Fernando. Como é que você sentiu isso? Na pele? Todo mundo me perguntava o que está acontecendo com o Brasil, porque os executivos acabam vendo reflexo no câmbio, na moeda, facilidade de exportar, de importar, e principalmente o viés político e de incerteza. O que está acontecendo? E como você se sentia? Era ingrato. É bastante ingrato ser brasileiro nesse momento. O empresário brasileiro, ele é, por um lado também, ele é muito bem visto, porque muitas pessoas sabem da dificuldade que é ter uma empresa e fazer negócio aqui no Brasil. Que ele consegue vencer mesmo. Então, se você consegue vencer no Brasil, provavelmente você consegue vencer em qualquer lugar do mundo. E é sempre difícil você responder e você admitir que no teu próprio país a situação não está legal. Mas, como você falou antes, o Alonso também comentou, a gente não vai falar de crise na expogestão. Essa palavra eu falei pela última vez agora e a gente quer focar justamente nas oportunidades e no futuro. O que a gente pode fazer hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês e que forma que a gente consegue planejar a nossa vida, planejar a vida da nossa empresa para que a gente consiga sair. Ou que as coisas que, essa crise política que a gente está vivendo hoje, ela não nos afete, ela não afete a saúde das nossas empresas. se acha que afeta? Afeta, mas, quando somos afetados, nós estamos a volta por cima e vamos seguir. O Tony, o Tony... Não dá para sentar na sargento e ficar chorando. O Tony deixou bem claro, nós tivemos o prazer de ficar duas horas conversando com ele, ele idolatra as grandes empresas, algumas médias empresas, ele diz assim, as empresas do Brasil dão show. Olha o exemplo da WEG, olha o exemplo da WEG, olha o exemplo da Tupi, Tupi é a maior fundição do Ocidente, passou as alemãs, nós vamos falar de qualquer empresa aqui da nossa região, tu fala da Malve, tu fala do Marisol, da WEG, da Athletic, da Schuss, da Tigre, essas empresas, elas são excelentes, elas não são e não devem receber a reputação que é uma camada momentânea que o Brasil tem. E ele tem uma visão de lição de casa para a gente fazer, ele tem uma visão de parem de pensar no governo e façam o que vocês têm que fazer, talvez as empresas podem assumir nas suas, no seu local podem fazer muito, ah, isso é função do governo, melhor tu fazer, é melhor tu fazer, ele não vem aqui da lição de moral, ele é estrategista, trabalhou com mais de 80 países, ele trabalha com isso, é o business dele e nós até temos, tivemos o privilégio de conseguir ele porque ele fez um seminário internacional junto com a fundação Dom Cabral, que é uma parceira em Nova York e foi super elogiado e tão feliz que dá para trazer ele para Joinville para uma palestra que eu acho que vai ser agradável, de inspiração, vamos lá, não precisa vir um americano dizer o que vem fazer, mas ele falar o que eles pensam da gente, eu adorei, o papo com ele foi excelente e vai ser muito boa a palestra. Que legal, os workshops também são muito legais, porque as pessoas podem aproveitar ali para trocar ideias. Os workshops têm uma novidade, no workshop são todas as palestras gratuitas, você sabe quem é o palestrante, qual o assunto, são assuntos, por exemplo, compliance, o que é isso no direito, como é que é isso em uma empresa, o que é a responsabilidade do sócio, então vai ter um palestrante que vai falar sobre isso a fundo, e aí você se inscreve e o promotor do workshop já te libera, você tem disponibilidade, ele diz, olha, ok, muitas vezes tem palestras que são mais focadas e é para advogados, é para advogado de empresa, tem palestras que são para executivos de finanças, Mas quando você diz gratuito, como assim gratuito? É gratuito, você se inscreve e tem um limite de 50 pessoas por sala. Mesmo que você não tenha o passe? Não precisa ter o passe, é gratuito. Não precisa? Você só tem que se cadastrar. Gente! É gratuito, mas você tem que se cadastrar, é lógico que quando o promotor do workshop recebe o teu convite, olha, eu quero participar, ele por software já dá e manda o e-ticket, o ticket eletrônico para ele ter acesso. Mas ele, se é uma pessoa que não é do meio, né, ah, eu só quero ir lá assistir por assistir, é lógico que o promotor vai tentar focar se eu tenho 50, 70 pessoas querendo entrar numa sala de 50. Certo. E o assunto é o direito empresarial, vai dizer, ó, eu prefiro trazer quantos mais iguais, quanto mais conhece o assunto, para enriquecer esse conteúdo. Mas é gratuito e é muito prestigiado. Olha, é louvável mesmo. Cada vez mais eu acho que vocês são grandes lutadores, né, e essa... Esse ano é especial, né, Fernanda? Esse ano é especial. League Fighters! Esse ano tá... Mas tudo aquilo que a gente faz com amor, com vontade... É verdade. Para a nossa cidade, isso é algo gratificante. Nós não precisarmos nos deslocar. A gente sempre reclama que Joinville tem poucas atrações, tem pouca coisa para fazer, e a gente conseguir um congresso com palestrantes de peso como esses, é fantástico, é formidável. Tem mais algum que você queira falar, Alonso, que seja, então, aqui? É o bastidor. Um grupo de amigos, que já foram do grupo dos jovens empresários, mais ou menos uns 100 executivos, donos de empresa, não vou citar nomes aqui, de Criciúma, de Florianópolis, de Blumenau, já fecharam, que vão fazer um jantar reservado no dia da abertura, um dos palestrantes vai estar com eles, são tudo amigos, todos eles estão desde o início da exposição. Não, não quero nem saber, a exposição tem o que está lá, e eles vêm pela inspiração. É um paralelo, é um mundo de eventos paralelos. eventos só com CFOs, com financeiros e o pessoal de direito, eventos só com o pessoal de RH, nós não temos nem noção do que acontece nos restaurantes, nas associações. Não dá para estar em tudo, né? Tem empresa que traz a sua equipe comercial e aproveita, leva eles lá para determinado assunto, leva para uma visita na empresa, nós não temos esse controle, e vem gente de fora. Os hotéis têm uma boa ocupação, torcemos para que a economia da cidade ganhe com isso e ganhe. Sem dúvida. Porque o ticket da pessoa que vem na exposição, ele gasta na cidade. Gente, muito obrigada por ter vindo aqui, Fernando, boa sorte, né? Gente, é uma trabalheira que vocês não têm noção. A longa se tira de letra, né? Esperamos todos, esperamos o prestígio da comunidade empresarial de Joinville e região. O teu programa é muito assistido pela classe empresarial. Eu comentei com o Fernando, no passado, Adriano esteve aqui, o Albano esteve no passado, do Marcelo. É muito bacana porque a turma assiste, a turma ligada em negócios. Claro, graças a Deus. Está assistindo o teu programa e que bacana que tu nos dá esse espaço. É um prazer. Nós precisamos. É um prazer. E agora a gente tem todo o espaço do mundo, né? Essa é a TV Joinville das Flores. Então, a gente faz questão mesmo de dar esse espaço, até porque, gente, nós acreditamos que isso tudo que a gente faz divulgando eventos como esse, por exemplo, a gente faz pela nossa cidade, a gente faz pelos nossos filhos, porque quem é que vai desfrutar de tudo isso? São eles, né? E nós temos que pensar no nosso futuro. A Expo Gestão 2016 está focada nisso. Está focada no amanhã. Hoje já passou, já foi. Agora é pensar no futuro. Como é que nós vamos estar? Você já parou para pensar? Pois então, inspire-se e compareça do dia 4 ao dia 6 de maio na Expoville. Expo Gestão. O site está aí na telinha. tudo para você poder entrar e fazer já a sua inscrição. Ficamos por aqui com o bate-papo. Conversei com Alonso Torres e também Fernando Schneider sobre esse evento maravilhoso, né? Construa o amanhã, conecte-se ao novo mundo, inspire-se, inove, evolua. Expo Gestão 2016. O que é isso aí? O que é isso aí?